O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, com sede em Belo Horizonte e jurisdição no estado de Minas Gerais, anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, que tem como objetivo formar cadastro reserva, para provimento de cargos de seu quadro de pessoal, com profissionais com ensino médio e superior. Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet. No período das 9 horas do dia 11 de agosto de 2022 até às 23 horas e 59 minutos do dia 9 de setembro do mesmo ano, observando o horário de Brasília, no site da Fumarque, como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados de acordo com as seguintes etapas. Prova objetiva e discursiva Redação, prevista para acontecer no dia 23 de outubro de 2022. E prova prática? Mais informações acesse nossa loja pelo link disponível na descrição do vídeo.